Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês, diretamente da TV OP e TV Futura. Hoje nós estamos com uma pessoa muito importante no programa da Tamir, Salvatore Loi. Ele nasceu na Sardênia, Itália, e adotou a gastronomia e está residindo, é claro, no Brasil, estado de São Paulo. E hoje ele está 28 e 29 de junho. Ele está aqui no Bourbon. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Opa, eu também. Obrigado. Você nasceu na Sardênia, Itália. Sim. Com quantos anos você veio para o Brasil? Então, no Brasil eu estou com 24 anos já. E eu cheguei aqui com uma maturidade boa, né? Já tinha experiência, já tinha rodado na Europa toda. Então, experiência de chef, chef de restaurante, de hotel. A minha escolha de viver para o Brasil foi uma escolha em várias propostas que eu tinha, tá? É um continente novo. Sim. Ok? Novo porque morava na Europa. Eu estava sempre na Europa. Então, eu saí de lá com a ideia de aprofundar as minhas experiências pessoais de um outro continente, de um outro mundo, quase. Era longe pra caramba. 24 anos atrás, no Brasil, o mercado era um pouquinho mais complicado. Não é como fácil como é agora. Estou prestes a abrir o quinto restaurante do Grupo MoMA. Então, é importantíssimo. Isso, a coisa está indo bem, está fluindo. Estamos ousados. É, eu também acho. Usados pra desafio. É desafio diário. Diário. Diário pra ir pra frente, pra melhorar, pra crescer. Você deve ter uma equipe muito boa, né, Salvatore? Sim. A equipe é boa. A equipe... Tem que ter, né? Tem que ter. A equipe tem que ser... Você tem que escolher, tem que treinar, confiar. Porque eles são as pessoas que vão tocar o dia a dia. Então, sempre temos que... A primeira coisa, temos sempre que formar os chefinhos. O chefe, o subchefe, que vai ser responsável da equipe. Que fica no comando da casa. Exatamente. Isso é muito importantíssimo. Muito, muito importante entender a pessoa, o potencial dela. É o quanto pode dar, o quanto pode crescer. Verdade. Porque nesta área, tem que gostar. Eu sempre falo, tem que amar a área da gastronomia. Pra que ele consiga andar, né, certinho. E galgando, né? Sempre um degrauzinho a mais. Exatamente. Tem que gostar, tem que amar, tem que colocar paixão nas coisas. Eu acho que... Amor na ponte. É, na ponte. Eu falo sempre. Se você faz um prato que você está feliz, que está alegre, que está envolvido no trabalho, o prato sai perfeito. Sim. Mas como todas as coisas, né? Tudo. A gastronomia é ainda mais uma coisa muito pessoal, né? Quando você faz uma massa no ponto certo, o molho no ponto certo, nada de exagero, nada de... Tudo que vocês tinham, do bom senso, você acha, nossa, eu comeria esse prato com muito prazer. Ele é a primeira pessoa que tem que ser feliz do que está fazendo. Tem o famoso ditado que fala assim, que nós conquistamos pessoas pelo estômago. Você concorda? Eu falei, eu penso em uma coisa, é que quando você, quando um chefe consegue fazer um prato que fica na memória do cliente, está ok. Conquistou. Conquistou. Então o estômago está no meio. Está no meio. Mas o cliente pensa, o cliente lembra daquele prato que comeu. A coisa ruim é quando o cliente não lembra, quando sai do trânsito e não lembra o que que comeu. Essa é uma coisa ruim. Não. E ainda faz uns comentários nada agradáveis. Nada agradável. Então é isso, é fazer o cliente lembrar daquele prato que comeu. Isso é importante. É, às vezes na pressa, na correria do dia a dia, Sabatori, eu falo assim, vamos fazer um prato rápido, vamos fazer uma massa. Mas depende de que forma que você faz essa massa, não é? Os bons temperos. É, os bons temperos, eu acho que, eu penso, que a massa, a receita, não precisa de muitos ingredientes. A massa, tu faz uma massa. Sim. Ok? Uma massa, um simples espaguete, na entrada tem uma receita, que se chama... Passa que eu faço. Passa. Ele se chama espaguete de meia-noite. Então, espaguete de meia-noite. O que é espaguete de meia-noite? É a massa espaguete. É. É um sofrito. Sofrito de beijo de alho, pimentadeiro de moça. Salsinha. Adoro pimenta. Azeite. Então, é o molho mais simples possível. Espaguete de alho e óleo. É típico do Lazio, né? De Roma, né? Rápido. E depois de meia-noite, todo mundo, é uma massa que não tem proteína. Então, não tem carne, então é leve e saborosa. É, você tem proteína junto com carboidrato, tá tudo certo. É, mas nesse horário, tá um pouquinho, eu sei, já tá, ou tava na barrada, ou tava no bar tomando alguma coisa. Então, vira um pouquinho, mas um espaguete, com esse alho e óleo, ele é leve, saboroso. Então, é, tudo fica nessa, como você enxerga, como você faz, essas massas, a leveza. Isso é leveza. Massa fresca, eu adoro. Massa fresca, tem um preparo, claro, mas a massa fresca, comer um prato de massa fresca, é a melhor coisa que tem. Também é. Na frituccine, na fritagliolini, mesmo um ravioli feito com um recheio de queijos, é fantástico. Não tem, é, a melhor coisa que tem é, como falei, tem um preparo, massa fresca, mas no final é um prato fantástico. Agora vamos falar. Por que Salvatore Loy está no Bourbon, aqui na Avenida das Cataratas. É uma parceria? Sim, é uma parceria, é, muito, muito boa. É um ambiente bem italianino, bem italiano, é, muito legal, adoro esse espaço aqui. Ambiente lindo. Ambiente lindo. Dentro, um hotel charmoso, é, que é, que tem uma história. Tem uma história. Tem uma história. Tem uma história. Verdade. Verdade. A parceria com ele foi, foi muito boa, porque eles me pediram de cuidar desses espaços que tem nesses dois hotéis do Grupo Bourbon. Um espaço italiano, e cuidar de dar uma, 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 uma cozinha bem com marca italiana. Então, enfim, tem, 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 tem que, toda vez que eu venho aqui, ideias novas, mudar cardápio, é, aquele quatro, cinco pratos novos que entra. É, agora, o que que você passa pras pessoas? Quando que você vem pra cá? Em quanto, em quanto tempo, a sua cozinha, você cozinha, é, agradando aí o paladar de muitas pessoas? Eu, 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 eu venho aqui, cada dois meses eu tô aqui, e, claro que tudo isso, a minha vinda pra cá, é tudo, é, é promovida nas redes sociais. Nas redes sociais eu falo, eu, eu, pessoalmente, e também o assessor do, 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 do Grupo Bourbon fala, da minha vinda, do que eu vou fazer, é, nesse, vai ser um evento, vai ser um cardápio novo, é, então isso, isso vai, em base, em base, em base, em base ao, ao que combinado, vai ser, vai ser, vai ser falado. Com certeza, são sempre novidades que eu trago aqui. 28 e 29 vai ter uma, vai ter um menu em quatro tempos, né, e é, bem italiano, é um menu, é, com degustação de vinhos, vinhos que acompanha, né, esses pratos, tem pratos, é, novos, e tem pratos, é, que me acompanha durante a minha trajetória de, de certa cozinha. As pessoas podem te encontrar no Instagram, mas qual que é o endereço ali do Instagram que as pessoas podem te encontrar? Então, tudo o que acontece, é, na minha trajetória de trabalho, se encontra no salvatoreloio oficial, no Instagram. no Instagram. E depois tem uma demonstraria também, que tudo que vai acontecendo, aberturas, eventos, novos pratos do cardápio do MoMA, novos eventos do Vetsoso, neste caso, vai aparecer lá. Então, me procure e me acompanhe. Eu deixo lá seu recadinho para ele também. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Adorei conversar contigo. A qualquer momento a gente pode estar aí novamente com o Salvatore Loi, o nosso chefe gourmet, nosso chefe, a estrela gourmet, é o chefe de cozinha. Então, é tudo isso e mais um pouco, gente. E o programa da Tamires fica por aqui. Desejo a todos vocês um bom descanso, que Deus o abençoe grandemente, sempre em nome de Cooperativa Cicredi, quem coopera cresce, e Oftavita Hospital Oftomológico da cidade de Moarama. Beijos e abraços e até lá!